Hoje eu vou ensinar para você um exercício para a cura interior, para você obter a prosperidade. É um exercício importante e se você colocar em prática, você vai obter bons resultados. Isso geralmente tem um efeito a longo prazo, por isso que ele é muito, a médio prazo na verdade, por isso que ele é muito importante de se fazer. Você já deve ter ouvido falar, ou deve ter visto, ou já deve ter utilizado o termostato. Todos nós temos aquele recurso que é utilizado para poder controlar a temperatura. Você pode aumentar ou você pode diminuir a temperatura. Então, todos nós temos um termostato para dinheiro, todos nós temos um modelo para dinheiro. E eu vou dizer uma coisa que eu até coloquei em prática, há um tempo atrás. E realmente melhorou muito a quantidade, a abertura de dinheiro para a minha vida. E até mesmo o meu modelo com relação a valores, do que seja um valor, entre aspas, que não existe, caro ou mais barato, né? Falo isso porque essa questão de caro, ele é muito subjetivo, né? E ele sempre tem que ser comparado a alguma outra coisa. Mas isso é um outro assunto. Tiago, como é que você faz para mudar o seu termostato? Porque o seu termostato de dinheiro, ele determina o limite por quanto você ganha. Não é assim, eu vou começar a trabalhar, então eu vou começar a ganhar mais um pouco e depois mais um pouco. Não, antes, antes a sua mente tem que estar aberta para aquela quantidade, aquela X quantidade de valor. É que nem, por exemplo, imaginemos um tanque de combustível de um carro. O que vem primeiro? A gasolina ou o tanque? Tiago, obviamente o tanque tem que vir em primeiro lugar. Por quê? Porque primeiro eu tenho que ter um recipiente para poder receber a gasolina. Então é a mesma coisa. O que vem primeiro? O seu modelo mental de dinheiro ou dinheiro? Primeiro vem o modelo mental. Primeiro vem o seu termostato do dinheiro. Nesse caso aí, desse exemplo do tanque de combustível, né? Da gasolina, se o tanque comportar 45 litros, só vai entrar 45 litros de gasolina. Não tem como obter 100 litros. Por mais que você trabalhe bastante, você sempre vai obter os 45 litros do que foi projetado o carro. Então projete também para o seu modelo para dinheiro. Eu sugiro, para você começar a testar isso, ao não colocar valores muito absurdos, entre aspas, que estejam em uma frequência muito diferente da sua, em alto estado vibratório. Na vida, tudo acontece de uma forma gradual, não é verdade? Quando você vai subir uma escada, como é que você faz para poder chegar lá no último degrau, primeiro degrau, depende do ponto de vista. Como é que você vai chegar lá em cima? Pô, primeiro você tem que pisar no primeiro degrau. Não tem como você esticar a tua perna e pisar lá no último, não. Você vai no primeiro, segundo, terceiro, então assim é o degrau. Então, por exemplo, coloque uma meta que para você pode ser alto. Escolhe o valor, mas não tão absurdo assim. Então o que você vai fazer? Assim que você acordar, você vai mentalizar aquele valor que você vai escolher, ou seja ali na sua conta, ou você pegando um extrato bancário, né, com aquele valor, tá? E logo depois que você mentalizar, você recebendo, você com aquele valor ali na sua conta, você vai beber um copo d'água, tá? E vai fazer isso de manhã, assim que você acordar. Vai fazer isso durante 21 dias. Tem outras coisas também que ajudam nesse processo de visualização. Por exemplo, se você tem uma conta num banco X, pesquise na internet uma foto que tenha um saldo parecido com o que você queira naquela conta, tá? E você vai imprimir ou salvar no seu computador e você vai olhar aquela imagem como se estivesse olhando como se aquela conta fosse sua. Fazendo assim, você vai abrir, você vai ajustar o seu termostato para dinheiro. É uma ótima ferramenta, muito importante. Espero que tenha ajudado. Gratidão.